Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E hoje, pra quem não sabe e pra quem sabe É quarta-feira, dia de usar rosa Rafa, Luiz, mas você tá usando preto É porque eu não tenho nenhuma camisa rosa Arroba, manda pra mim aí na caixa postal Mas eu tenho essa garrafinha aqui que é rosa maravilhosa Então tá valendo Hoje também é dia 3 de outubro, não é mesmo? E é um dia icônico E justamente por também ser quarta-feira É um dia mais histórico e icônico ainda Ah, Luiz, eu não sei porquê Então você não teve infância Você não é ninguém Mas pras pessoas que tiveram e que amam meninas malvadas Hoje é o Mean Girls Day E enfim, é isso Hoje é 3 de outubro O dia que ele perguntou que dia era E eu disse desde outubro No outubro 3, ele me perguntou qual dia era É o outubro 3 Oi, eu sou o Luiz E se você tá no canal aquele fã Já se inscreve se não é inscrito Ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Gente, já se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa as notificações Porque vocês já não recebem notificações Ativa as notificações Às vezes não tá nem ativado Se está ativado, desativa Ativa de novo Porque aí ele reconhece Pessoal de Curitiba aí, né Fica ligado nas minhas redes sociais, né Me segue lá no Instagram, no Twitter Não só o de Curitiba, né Mas todo mundo Porque eu sempre aviso por lá também das novidades E o pessoal de Curitiba A gente vai ter encontrinho Dia 15 em Curitiba Ainda vou resolver o lugar, o horário Então fiquem ligados Pra vocês não perder Eu já quero começar o Jornal Nacional de hoje Falando do beijo gay Que nós tivemos em Malhação Primeiro beijo gay, bicho E tá todo mundo como? Tá todo mundo normal Na verdade É super normal, gente Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus É novo pra Globo Pra TV Brasileira que é novo Só chocou mesmo A família tradicional, não é mesmo? Porque eu não estou chocado Dois meninos se beijando, enfim Eu vejo isso todos os dias aí Em séries no Netflix Mas, mas é um marco Na televisão brasileira Que a gente não tem isso A gente já teve beijos gays aí De legras também Em horário nobre, né Mas assim, primeira vez Numa novela, né Dita... Uma novela não é série, né Malhação? Uma série aí, jovem Adolescente Então eu já estou imaginando Minha avó assistindo isso Porque ela assiste Começa com Malhação A novela vai seis, sete, oito Minha avó desce Fica imaginando ela tremendo Todo que é isso? A família está acabando Coitada, se ela soubesse E ontem eu anunciei Que a Taylor Swift, né Estaria aí no E-Maze Desse ano Fazendo a apresentação De abertura, né O motivo, né O maior motivo Para assistir a premiação Seria esse Mas hoje eu trago mais motivos Para assistir a premiação Nós temos também Uma rouba A gente não vou citar o nome dela Mas teremos aí A apresentação dela também Inclusive Ela até mandou um videozinho Também Surprise Surprise Dizendo isso Assiste aí Surprise I'm performing at the AMA's Next week Tuesday starts at 8pm I love you guys Very, very much And I can't wait to see you there Love you, love you, love you Além desta rouba Nós teremos também Sean Mendes com o Zed E aí vamos esperar Outras apresentações, né Até então Acho que só foram essas três Que confirmar Eu tô sedento Tô sedento porque eu quero o quê? Encontro do Sean Com a rouba Né Fotinhas Quero outro encontro Ó Do trio Do trio maravilhoso Né O trio A trindade Do pop Eu quero o encontro também Do Sean Com a Taylor Né Essa amizade aí De anos Então assim E-mails confirmadíssimo Nem preciso vocês pedirem Pra ter vídeo depois do e-mail Que vai ter vídeo depois do e-mail Aqui Eu tô Ai Jesus Ai Jesus E por falar na rouba Um homem aquilo Mas enfim Matthew Né Um guru aí Que a gente apelidou carinhosamente de narizinho Isso não é bullying Isso são fatos Daí hoje, né Apareceu essas imagens da Camila Caminhando Um serelepe aí Casal Eu amo um casal Quer dizer Essa vergonha Pirocanizer Essa vergonha Você tá passando no crédito Ou no débito Ou vai passar no cheque Que a gente nem tem mais cheque E aí você quer passar Pra me dar o calote Tá grávida não Isso aí É seca Tá vendo Aqui a área As coisas Seca de ruim Seca de ruim Tá grávida nada Isso comeu Um monte de McDonald's Tomou um monte de sorvete Aí tá com a pança Tem que tomar um lactoporga, Camila Passar isso aí, querida E por falar em Camila A gente vai falar logo também Da possível mãe Dos filhos Porque se tiver realmente grávida A gente sabe quem é a mãe E é, né Lauren Herrick Nossa amiga Gente Imagina a Cameron tendo filhos Como seria o nome? Jaguarinho Vem cá, Jaguarinho Ou como pode ser, meu Deus Laurinho Lourenzo Camilinho Ai, que bonitinho Mas enfim Lauren vai lançar Expectation E alguns fãs Receberam aí Né Um convite Pro negócio de Nova York Quer dizer E o Brasil Lauren Porque depois Ah, eu amo o Brasil Eu amo o Brasil Mas eu quero ver Em ações Porque assim Né Essas coisas só vão Pros gringos Não é só a Lauren Coitada Todos os artistas Né Só faz as coisas Pro gringo E a gente Que o quê? Que fica aqui A ver na ver E aí Quando eles vêm pra cá A gente ainda Não tem o mesmo O mesmo negócio Que lá Né Que ele sai na rua Que ele abraça todo mundo Não é Aqui nós somos bicho E o nosso eterno Garoto normal De 23 anos Zay Malik Né Que estava aí Em algum lugar Que eu não vi Não vi o negócio Mas eu vi a imagem E aí quando eu vi a imagem Eu falei Nossa, olha o olho do Zay Nossa, tem alguma coisa aí E aí alguns fotógrafos Que tiraram a foto Disseram que o olho dele Estava aí com Delemiador Quer dizer Zay é cantor Né Zay é DJ Nós já conhecemos Esse trabalho dele Zay foi modelo também Né Super modelinho Atua também no Esclipson É ator E agora é o que? Maquiador Né Só faltava isso agora Pro currículo do Zay Ficar mais extenso Zay como a maioria Aí dos artistas Né Que acabam se desbandeando Às vezes Não tem trabalho na TV Não tem um show pra fazer Acaba se tornando o que? Youtuber Né Tirando o trabalho Daqueles que já são youtuber Desde do Youtube Né Aí A pessoa é ator Eu tenho um ranço disso A pessoa é ator Aí não tá fazendo mais nada na TV Ninguém quer Aí vai Vou fazer youtuber Não é verdade? Pra ficar em evidência E aí quem começou no youtuber Fica como? Lá embaixo Porque as marcas não querem Né A marca quer uma pessoa mais conhecida Então assim Fica difícil ser youtuber Né Neste mundo Que todos querem ser youtuber Inclusive pessoas famosas Mas enfim Não vou desabafar sobre isso agora O fato é que o Zay está usando Delemiador É lindo Maravilhoso E eu posso provar Posso provar também Que a lambida do dia de hoje Vai ser impossível Você não lamber Nossa amiga Lauren Herag Está na capa aí De uma revista Que eu não sei pronunciar o nome Mas ela está maravilhosa Mostrando a barriguinha Mostrando que não está grávida Né Por que as outras arrobas Não mostraram também? Será que tem alguma coisa aí? Nesse bucho Ou é sua merda? Então assim Nem aceito Vamos lamber Lauren Herag Que é maravilhosa E eu posso provar Ai Fui Luiz Não gostei da lambida do dia de hoje Essa Lauren É toda troncha Eu sou irmão da Troncha vai ficar a sua cara Depois que eu meter a mão nela Tu não fala assim da Lauren Tu não fala assim da Lauren Segura aqui meu brinco Bicho Segura aqui meu brinco A Lauren merece ser lambida Pessoas sensatas Vão lamber Né Ouvindo essa linda canção Será que adianta você se arrumar toda? Mas quando todo mundo chega perto Sente cheiro de gambá? Por que você se preocupa com o cabelo Se preocupa com a maquiagem Mas quando se trata do seu cheiro Você parece uma imunda? Está na hora de você conhecer o perfume Couro queimado Com o perfume cheiro queimado Toda vez que você entrar numa sala As pessoas vão saber Que você é uma caminhoneira Uma pocheteira Ou até mesmo Uma cameron-shipper Você está esperando o que então? Compre agora O seu couro queimado Afinal de contas Para deixar a sua marca As pessoas precisam sentir de longe O cheiro de couro Mas agora eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou